Parece cansado. Quebrado. Eu vou dormir um pouco. Dormir? Mas e a Tônia? Oi, pai. O que está fazendo aqui? Por que não foi pra escola? Não tem ninguém lá. Foram pra Filadélfia. Lembra da excursão pra Filadélfia? Que ia custar 100 dólares e você não quis pagar? É, em troca eu ganhei um requeijão, Filadélfia. Sei. E o que vai fazer o dia todo? Eu, eu tenho que dormir. Hoje não. Vou trabalhar e você vai ter que ficar com ela. Meu velho economizou 100 paus, mas ele ia pagar por aquela viagem de um jeito ou de outro. Em casa, meu pai tentava fechar os olhos, enquanto a Tônia fechava os ouvidos. Ô, Tônia. Não está ouvindo o telefone? Mas não é pra mim. Quem eu conheço está na Filadélfia. Tônia 1, sono 0. Alô. Posso falar com a mãe do Drew? Aqui é o Julius, o pai dele. Ele não apareceu na escola hoje. Como assim? Não veio pra escola hoje, senhor. Tem certeza? Tenho sim. Ele não respondeu a chamada. Obrigado. De nada. O que foi? Era da escola do Drew. Ele não foi pra lá hoje. Vai ver, foi pra Filadélfia. Eu vou falar com a sua mãe. Onde será que ele está? Enquanto a gente procurava pelo Gretzky, em casa procuravam pela gente. Um minuto. Tá, eu espero. Onde estava? Lá em cima, no quarto dos meninos procurando pistas. Boa ideia. O que achou? Bom, eu achei biribinhas, bolas de fumaça, uma prova antiga do Chris, que ele tirou F e devia tomar providências, pai. Tartarugas da mamãe, que eles comeram metade da caixa. E... Revista Playpen. Você sabe que é de mulher pelada, não sabe? Ele está aí? É, eu estou aqui. Senhor, o Chris não apareceu ainda. Ele não está aí? Não, senhor. Eu ligo se ele aparecer. Obrigado. Voltei o mais rápido que pude. Notícia do Drew? Não, mas eu falei por telefone com a escola do Chris. E o que disseram? Ele também não apareceu na escola. Ih, eles vão dançar. Quando é que eu não danço? Bom, vamos lá. Vai aonde? Vamos procurar o Chris e o Drew. Não podemos ficar sentados o dia todo. Lendo revista enquanto seus filhos estão desaparecidos. Aqui, ela estava ali aberta. Ela caiu aberta, então ela... Vamos! Anda logo! Tá bom. Estou indo. Põe de volta! Barbearia do Manny, quarta tarde. O Chris e o Drew sumiram? É. Eu não sei deles, mas eu posso ajudar. Por 17 centavos por dia, vocês podem adotar uma dessas crianças africanas. E o melhor, eles não vão morar com vocês. Ai, a gente pode ficar com esse. Ele é bonitinho. Não por 17 centavos por dia. Peco do golpe baixo atrás da loja do Doc, ainda quarta tarde. O Chris e o Drew sumiram? Caramba. Vamos ver o que eu posso fazer. Um Adam 12. Um Adam 12. Façam uma busca de Chris e Drew. Façam uma busca de Chris e Drew. Não deve demorar. É. E vou acabar te levando com eles. Chris! Drew! Eu não entendo. Reviramos a vizinhança e ninguém viu os dois. E nas escolas também ninguém viu. Eu... Eu vou chamar a polícia. Oh, Rochelle! Rochelle! Vai mesmo chamar a polícia? Vou! A polícia de Nova York? É! Meu pai sabia que quando se chama a polícia em Bed-Stuy, é isso que acontece. Destilido. Alô? É pra informar o sumiço de dois meninos. Tá bom. São brancos ou negros? Negros. Ligou errado. Vamos dar umas duas horas. Eles vão aparecer. Às cinco horas, meus pais já tinham rodado por todos os lugares atrás de nós. Só havia mais uma coisa a fazer. Ah! Alô! É pra informar o sumiço de dois meninos. Descreva os dois, por favor. Descreva os dois, por favor. Brancos. Só um minuto, senhora. Tá bom. Espera aí. Foi daqui que sumiram dois meninos brancos. Que rápido! Mesmo eu estando muito mais encrencado do que podia imaginar, eu tava feliz de ter ido com o Drew. De uma maneira esquisita, eu tinha até me divertido. Tudo bem. Atenção. Nós vamos dividir as equipes de busca em grupos de quatro. Vocês procuram na rua Vike. Quero que o seu grupo vá pra rua The Cater. Tá. E o seu grupo vai olhar nos pontos de ônibus. Pode deixar. E vocês vão procurar nos becos, tá bem? Nós estamos procurando dois adolescentes brancos de pele escura. Isso vai ficar feio. Ah, vai. O pior é que você nem conheceu o Gretzky. Ou o Grintzky, nesse caso. Tudo bem. Foi um dos melhores dias da minha vida. Sabe por que você ganhou a camisa? Não. Porque você tomou conta de mim. Gostei de você ter ido. Eu também. A melhor parte de ter saído com o Drew naquele dia foi que pela primeira vez eu não tava vendo ele como meu irmão menor pelo qual eu era responsável. Eu vi o Drew de um jeito melhor. Como um amigo. E aí? Pronto? Pronto. Grace! Drew! Não, eu sou o Puffy e ele é o Mace. Adeus! 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 Adeus!